Eu queria que você explanasse um pouco para essa galera que está assistindo a gente, tá? O que é o VMIX? Por que eu teria que ter o VMIX? Bom, o VMIX, por que o VMIX e não outros? Eu acho que assim, tem muito, tem sistemas maravilhosos no mercado, entregam bastante, mas o VMIX eu tive uma liberdade com ele de fazer o que eu precisei. Então simplesmente por isso, porque toda situação em que eu fui colocado, ou que eu mesmo criei, ou que o cliente pediu e os caras pedem umas maluquices, tem hora que você tem que se virar nos 30, todas essas situações eu consegui entregar com o VMIX. Então por isso, eu acho que se fosse falar o porquê em uma palavra, seria a liberdade, que eu consigo fazer o que eu preciso nele e consigo entregar o que o cliente pede. Então André, mostra um pouco da cara do VMIX, se é que eu posso dizer assim, mostra um pouco dessa solução, desse software para o VMIX da galera que não conhece. Vamos lá, para quem não conhece então. Então está aqui a carinha dele, vou jogar na tela aqui o nosso VMIX, certo? Ele é parecido com um switcher de vídeo, vamos dizer assim. O jeitão dele, que tem aqui o preview, do outro lado tem o PGM. O preview você coloca o que você está preparando para ir ao ar, e o PGM, que aqui no caso eles chamam de output, que é o que está efetivamente no ar, certo? Aqui no meio são as transições, aqui é para você criar um novo projeto, abrir um projeto existente, salvar o que você está fazendo, e abrir o último projeto que foi fechado aqui. Nesse campo aqui, estão os... O que no VMIX é chamado de input, que são as fontes, tudo que você colocar vem para cá. E aqui ao lado, o mixer de áudio, que tudo que você colocar aqui, o que tiver áudio vem para cá, e tem os masters aqui, certo? Então assim, só para apresentar ele para vocês, vamos abrir um projetinho aqui bem básico, certo? Uma vinhetinha, uma câmera, um VT, enfim. Aqui você vai adicionar cada input. Então você clica aqui, tem vários tipos de fonte que você pode colocar. No caso aqui, eu vou colocar um vídeo, que vai ser uma vinheta, ela já está até aqui, mas eu vou do começo aqui para vocês, vou no Browse, guardar um pouquinho, aí vamos lá, vou pegar uma aqui que eu separei já, que é a vinheta do Sigma Talks, certo? Então aqui é uma fonte de vídeo. Agora, pô, mas eu preciso de uma câmera na live. Vamos lá, colocar uma câmera, eu venho aqui, eu tenho como colocar uma câmera também. No caso, está passando por um switcher de vídeo. Que switcher que é esse aí, André? Fala para a galera que é esse aí. É a Aten Mini da Blackmagic. Olha que interação bacana. O André, ele está usando um simples switcher, que é a Aten Mini, conversando com o VMIX. Olha que legal essa interação. Então, é bem bacana o que esse software pode oferecer, né André? Exatamente. Aí ele está aqui para mim, com o Blackmagic Design. E eu coloquei ele aqui, já está uma câmera imputada, que é a nossa câmera 2 aí, quem está vendo aí, beleza? E vou colocar ele maiorzinho aqui, certo? E aqui vou colocar um vídeo para rodar um VT. E vamos parando por aqui, né? Cadê um videozinho lá na minha pastinha que eu separei? Um vídeo demo aqui. Então, como que é mais ou menos a dinâmica dele? Está aqui no preview, tem uma vinhetinha aqui rodando. Eu vou colocar ela no ar. Vou rodar ela. Terminou a vinheta, eu escolho uma das transições aqui e jogo no ar. Enfim, é basicamente isso. Ah, vai rodar um VT, o apresentador chamou um vídeo e tal. Você joga ele no ar e ele já dá o play sozinho. Isso daí se configura. Mas, enfim, só para vocês terem uma visão geral. E como eu disse aqui, tudo que tem vídeo, no caso, tudo que tem áudio, vem aqui para o nosso mixer de áudio. Então, você tem controle do áudio de todo mundo separado. Bem básico, bem por cima, esse é o VMIX. Eu consigo gravar o PGM para entregar para o cliente o corte, ou também facilitar isso para a edição. Eu consigo gravar o PGM e a câmera 1, 2, 3 em canais diferentes? Consegue sim. Que legal. No VMIX, se puder jogar ele aqui um pouquinho na tela, Marcão, para a gente mostrar aqui. Aqui embaixo, eu não falei ainda sobre tudo, mas tem aqui a parte de gravação, certo? Aqui dentro da parte de gravação, você já consegue gravar dois sinais. Então, aqui você vai, o primeiro é o padrão, certo? Aqui, qual o sinal que você quer? Aqui tem só os outputs. E você consegue, por exemplo, se eu quiser gravar um PGM limpo, sem GC, para quem não sabe o que é um PGM limpo. Deixa eu tirar da minha cara aqui para mostrar. Eu consigo também. É só pegar um segundo output e desabilitar todos os overlays desse segundo output. Então, aqui eu já consigo dois. Sem falar que eu posso gravar também o mesmo sinal de vídeo, mas, por exemplo, gravar dois idiomas de áudio separado. Aqui eu gravo o master, em português, e aqui eu gravo o traduzido em outro bus de áudio, que é similar aos auxiliares de uma mesa. Então, aqui você já grava dois sinais. E aqui, o VMIX tem isso daqui que eu acho sensacional, que é o multi-corder. Então, aqui você grava múltiplos sinais. Aqui você seleciona, nesse caso aqui, quais outputs aqui você quer gravar também e também o input que você está usando. Que eu posso usar, por exemplo, a Blackmagic. Aqui que é a minha câmera. No caso, você quer gravar a sua câmera, todas as câmeras vão aparecer aqui. Todas elas vão estar aqui, todos os inputs vão aparecer e os outputs também. Aqui, no caso, esses não aparecem porque são vídeos, são arquivos de vídeo. Então, não tem por que você gravar, mas fontes de câmera ou algum sinal externo, ele vai aparecer aqui para você. Então, você consegue, sim, gravar as câmeras independentes. Você consegue, como eu falei, a parte lá de gravar um PGM limpo. Quem trabalha na área sabe que muitas vezes você precisa disso para passar por uma edição. é só você escolher um output diferente aqui, certo? E aqui você configurar ele, eu estou aqui em settings, e você configurar ele para ele não aparecer os overlays. Então, aqui, aqui no output 2, por exemplo, eu quero que seja o PGM, mas eu posso escolher qualquer fonte que esteja no meu projeto. e aqui eu posso desabilitar o overlay que eu quiser. Ou posso desabilitar todos de uma vez. Então, enfim, eu consigo fazer tudo isso no VMIX, que é mais uma coisa que eu precisei já e ele me entregou. Então, mais um motivo, mais um ponto para o VMIX. O que você pode falar para a galera que trabalha e precisa do cenário virtual? Nos inputs tem também virtual set. Aqui, no caso, eu vou pegar um pronto, certo? Vou pegar um de bancada aqui, por exemplo. Aí eu vou, por exemplo, inserir essa minha câmera aqui que vocês estão vendo aqui. Color Key. E eu consigo fazer um recorte de chroma key nele, certo? Então, eu já selecionei a cor que eu quero recortar e vou, aqui eu habilito o chroma key filter e dou aquele ajuste fino aqui, certo? Vamos lá. Aqui, voltando para o nosso cenário virtual, no caso, eu só vou usar a câmera do apresentador, eu consigo colocar aqui no talent A e eu coloco essa minha câmera que eu acabei de recortar. Então, vamos lá. Nosso cenário virtual. Isso é o que o VMIX dá de template, tá? Você pode criar um cenário virtual aí em 3D e tal. E pode inserir no noção. A minha pergunta é como resolver o problema de realimentação do áudio em lives com o VMIX Call? Ele subtrai sozinho, então você não vai ter esse problema de realimentação de áudio, a não ser que você esteja inserindo algo de fora no VMIX Call. Não vai ter esse problema. Você pode mandar PGM, você pode mandar com o áudio completo que ele mesmo já faz essa subtração de áudio, certo? Se você está falando de Zoom, Meet, enfim, esses programas de reunião, você realmente tem esse problema. Por quê? Porque você pensa, a pessoa fala, o Zoom, vamos chamar essa pessoa de Zoom. O Zoom fala, chega no VMIX. Quem está no VMIX, estou aqui no estúdio, meu microfone tem que ir para essa pessoa. Só que se eu mandar o meu PGM, a minha saída master, para essa pessoa, o que vai me acontecer? Eu vou estar mandando junto, porque eu preciso do áudio do Zoom na gravação. Então eu vou mandar junto o Zoom para o Zoom. Então o Zoom falou e ele mesmo recebeu na mesma hora e como ele recebeu, ele mandou de volta e dá aquela realimentação maluca. Para resolver, você tem aqui, vamos aqui para a tela do VMIX. Ele tem buses de áudio, ele tem até, do A ao G, do A ao G, você só precisa habilita-los aqui. No caso, ele está usando algum hardware para fazer a saída por esse bus, mas você pode simplesmente clicar em Enable, certo? E você já habilitou o bus. Então eu vou colocar aqui como o bus A, eu vou, vamos dizer que esse seria o retorno. Então esse, vamos falar que a gente vai mandar esse bus A, que seria um, como se fosse na mesa de áudio, um auxiliar. Eu mando esse A, então eu vou habilitar. Porém, um dos inconvenientes, nem tudo são flores, você não consegue fazer isso durante a live, por quê? Vocês vão ver agora, ele vai reiniciar o programa, certo? Tudo que eu mexo em saída, ele fala, vamos restart. Então durante a live, não façam isso. Aí está aqui, o bus A já estava habilitado aqui para mim, eu estou com ele aqui. O que eu faço? Eu preciso, e eu tenho aqui o mixer de áudio. Aqui eu imputei o zoom, aqui, certo? Posso ter trazido ele via NDI ou via qualquer outra coisa. Eu mando tudo para o bus A, a vinheta eu mando para o bus A, o VT eu mando, a minha câmera, que no caso está captando o microfone da câmera lá, eu mando para o bus A, mas vamos supor que esse cara aqui, esse último, é o zoom, eu não habilito ele no bus A, certo? Então eu subtraí esse áudio no que eu estou mandando para eles. Então lá no zoom, você vai, como o zoom que você está mandando o retorno, como microfone, dispositivo de microfone, você pega ou um cabo de áudio virtual e instala na máquina, ou algum dispositivo tipo NDI, Tools e está instalado na sua máquina e coloca a parte de áudio dele para ser esse bus A do V-Mix. Então vai tudo menos o zoom para o zoom. Então essa realimentação não vai acontecer. Até a próxima. Valeu!